E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo um vídeo notícia aqui pra vocês. E a notícia que eu trago hoje é que o jogo Super Mario Run não atendeu as expectativas da Nintendo, cara. Eu já esperava que isso fosse acontecer. O problema foi o seguinte, pessoal. Como vocês já devem saber, o jogo é gratuito. Só que só as três primeiras fases, se eu não me engano, são gratuitas, cara. Você tem que pagar mais ou menos R$35,00 pra poder ter a versão completa do jogo. E eu, particularmente, achei muito caro pagar R$35,00 em um jogo. Por mais que seja Mario, né, cara? Aquela marca, caraca, Mario da Nintendo foi lançada pra Android. Mas, mano, R$35,00 pra você pagar em um jogo de celular, eu acho muito caro. Particularmente, eu acho muito caro. O Super Mario é diferente, cara. Por exemplo, se fosse a versão, sei lá, Super Mario Bros. 3 ou Super Mario World, eu até pagaria. Mas eu acho que Super Mario Run não vale R$35,00. Vamos fazer uma pequena comparação. O GTA San Andreas, cara, ele custa R$20,00, cara. E olha só o tamanho do jogo. Isso sim é um jogo de peso, mano. O jogo que você fala, eu vou pagar R$20,00, mas eu vou pagar em um jogo que, cara... É um jogo sinistro, mano. Um jogo muito grande, tem muita história pra você poder jogar. Super Mario Run, cara, eu acho que você zere um dia fácil, se você tiver a versão completa. Vai ter aquela galera que vai falar assim, cara, mas GTA também zere um dia. Claro, mano, tem como você zerar o GTA um dia. Só que olha o tamanho de um jogo pro outro. A questão foi o seguinte, 78 milhões de pessoas baixaram o Super Mario Run gratuito, cara. E apenas 4 milhões pagaram pra ter a versão completa do jogo. Existem duas formas de jogos gratuitos. Tem aquela forma que você tem o jogo totalmente gratuito, só que tem bilhões de propagandas pra você ficar vendo. E existe também aquela outra forma que é gratuito pra você começar a jogar o jogo. Ou seja, você tem, digamos assim, uma demo do jogo pra começar a jogar. Aí você joga esse pequeno início, cara. Se você gostar, você vai e compra o jogo. Por mais que a Nintendo não tenha batido essas metas com o Super Mario Run, ela vai continuar nesse mesmo processo, cara. De você jogar só o jogo no início e ter que pagar o jogo depois. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa notícia. Se vocês gostaram, cara, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, cara. Se inscreva aqui também pra receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.